Tô esperando um motoboy com os meus looks, porque hoje vai chegar pra mim uns looks vindos de motoboy Mas ele não chega de jeito nenhum Eu tô tipo assim, desde de manhã já, ali na janela do meu quarto, esperando ele chegar E agora eu já tô aqui no portão, tipo assim Nossa, por favor Gente, só porque eu tô esperando o bendito motoboy tá passando 5 mil motos por segundo Eu quero que ele chegue no motoboy O motoboy mosca de você Esse penteado meu meio calopsita, achei o que? Maravilhoso Igual uma calopsita enorme Homem dos cadernos, eu não aguento mais A gente não tem condição, acho que o moço se perdeu, entendeu? Mas jura, minha casa ela é de esquina, ela é grande e tal, pra ele ter visto, sério, eu tô muito triste Quem que vem me fazer companhia? Marina, você também tá esperando os looks? Também tô menina Nossa, é aqui de casa porque eu vi o motoboy e eu falei Nossa, ele chegou, mas ele tá aí no prédio da frente Não é aqui em casa Gente, eu amo preto, como vocês podem ver Eu peguei tudo preto E eu vou colocar o Instagram da loja que me mandou Porque eu amo muito a loja, eu amo muito as roupas, é tudo lindo Confira Olha o tamanho da mala que eu vou levar pra casa da minha amiga Porque eu vou ficar lá no final de semana Gente, eu vou levar essa mala porque ela está cheia de looks E como eu estou muito indecisa no que eu vou vestir, eu tô levando tudo Gente, eu acabei de chegar aqui na casa da Luísa Ai, a minha irmã tá indo embora E ela não está aqui, entendeu? Tipo assim, a amiga não tá aqui, eu tô aqui na rua sozinha Eu sou a pessoa mais amedrontada desse Brasil inteiro, entendeu? E aí, agora eu tô esperando a Luísa chegar Luísa disse que tava perto, mas eu tô aqui sozinha Gente, vocês não estão entendendo a situação da rua que eu tô Com o tamanho de mala roxa que eu estou Sozinha, entendeu? Tipo assim, sozinha Luísa, eu sei que você tava no supermercado, entendeu? Comprando uns doces pra gente, umas comidas Mas chega logo, amiga, não tá dando mais pra ficar aqui Gente Eu tô aqui ainda Entendeu? E tem um senhor ali Que ele não para de me olhar A Luísa chegar, meu amor Ela vai levar uma chibatada na cara Pra aprender a me deixar sozinha com aquela mala ali Não foi isso? Melhor que meu paizinho lindo, meu papai Me deixou aqui e falou Filha, tchau, tchau pai A Luísa já tá descendo pra abrir pra mim Ai, meu pai foi embora E aqui Vou fazer uma campanha agora Cadê você, Luísa? Porque tem cinco dias que já que eu tô aqui sozinha Aí, mano Eu vou te matar Gente, a minha amiga chegou, entendeu? Agora eu vou entrar em casa Graças a Deus, Luísa Muito obrigada E tem que buscar a Natália ainda Oh, Jesus Cadê você? Meu pai tá feio Eu falei, caramba O que que é isso, Natália? Chegou Olha os looks, Natália Pega os looks Ah, vem de look Vou entrar duas horas E as minhas amigas, elas não cooperam Ô, Natália Você não tá cooperando Amém, tô pronta Fica pronta logo, querida Fica pronta logo, querida